Em Cannes, foram apresentados os últimos filmes do festival na disputa pela Palma de Ouro. Valley of Love, o filme de Guillaume Nicolou, reuniu Isabelle Huppert e Gérard Depardieu. Valley of Love é a história de um casal divorciado cujo filho se suicidou. Para responder ao que acreditam ser uma carta do filho, viajam juntos até o Val da Morte, na Califórnia. Em condições limita, abrem-se sentimentos há muito enterrados. O Sial Sien, um dos grandes realizadores asiáticos, trouxe de Taiwan um fresco histórico que aborda os conflitos do século IX na China. O assassino é a história de uma jovem mulher que aprende artes marciais e, ao serviço da ordem dos assassinos, terá que decidir se cumpre a missão de matar um primo. Ah... Ai, ai, dai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Obrigado.